O programa Baia Motor testou o Volvo XC40 híbrido, uma boa novidade para o mercado, veja. É inegável que nos dias de hoje os carros estão mais bonitos, mais econômicos, mais seguros, com muito mais tecnologia e cada vez mais utilizando energia limpa. Um desses exemplos nós estamos aqui agora avaliando, que é o Volvo XC40 T5 Plug-in Híbrido. O SUV XC40 T5 Plug-in Híbrido, ele traz um motor inédito no país, que é o T5, ele traz um motor elétrico de 82 HP e um motor turbo, movido a gasolina, combustão, de 180 HP. Unido, esses motores proporcionam 262 HP de potência. Isso, galera, transforma esse SUV praticamente num carro esportivo, porque ele consegue fazer de 0 a 100 km em apenas 7,3 segundos. E olha, com um detalhe, praticamente sem nenhum tipo de ruído, o ruído é mínimo. Pisou no acelerador? Ele responde na hora. Com um motor elétrico, que lhe dá uma autonomia de 47 quilômetros, uma distância aí que você pode percorrer nas cidades, basicamente é isso que se faz ao longo de um dia na cidade, você tem uma economia enorme. E aqui em Salvador, por exemplo, alguns pontos da cidade já possuem um carregador para um motor elétrico. Então, você pode ir em duas horas de relógio, completar a carga elétrica do veículo e voltar para pegar no dia seguinte, ou mesmo dia, a depender de quanto tempo você vai ficar rodando. Mas, na realidade, ele tem uma autonomia na parte elétrica para até 47 quilômetros. Já o motor a combustão te dá uma autonomia muito maior. Você tem nesse veículo vários modos de dirigibilidade. Você tem o híbrido, que atua os dois motores. Você tem o Puri, que é a energia pura, simplesmente só o motor elétrico. Você tem o Off-Road, que é aquela direção que você vai ter. Não é fora de estrada, que você vai usar obstáculos de um carro 4x4, até porque esse aqui é um 4x2 com tração dianteira. Mas, você estando numa estrada de 20, 40 quilômetros por aí, que ela tenha bastante depressões, instabilidade no piso, ele te dá uma dirigibilidade bem mais confortável. E você tem a direção individual, que é essa daí você escolhe, define o que é a sua forma de dirigir, qual o modo que você quer dirigir. Você simplesmente coloca tudo aqui no computador e você vai dirigir do jeito que você quiser. Em segurança, que é o DNA da Volvo, você tem praticamente todas as tecnologias dos carros premium. Você tem alerta de ponto cego, você tem assistente de subida em rampa, de aclive, declive. Você tem o controlador de faixas, nós estamos aqui na paralela, são cinco faixas, eu estou na faixa da esquerda. Se eu não der o pisca para mudar de faixa, ele vai vibrar o volante e vai endurecer a direção. É o controle de faixas. Você tem também o alerta de colisão dianteira, alerta de colisão traseira, fora as câmeras. São câmeras praticamente em todos os locais. Você tem uma visibilidade fantástica na tela para poder você olhar a manobra que você está fazendo de todos os ângulos. Se você estiver distraído, ele não está. Você pode ficar distraído, ele não fica. Então ele percebe pessoas, bicicletas, motos, crianças, animais. E se você não frear ao sinal sonoro que ele dá, ele freia automaticamente. Mas isso é o DNA da Volvo. Ele internamente é um show de conforto. Ar-condicionado com ozônio, cada um com a sua temperatura, volante em couro, bancos em couro, os bancos elétricos dianteiros, com dupla memorização para o motorista. O painel principal é de uma tela de 12 polegadas em que você pode trabalhar, ela colocar as informações que você achar mais interessante. Ele traz para você várias informações, baixa pressão de pneu, combustível. E um detalhe, ele sinaliza todas as velocidades oficiais das vias das cidades. A tela é top screen, fácil, muito fácil de você manusear. Dentre as funções do veículo, tem duas aqui que eu vou destacar. Tem várias, mas duas aqui a gente vai destacar. A hold, se eu quiser economizar o motor elétrico, eu aperto a tecla hold, eu uso apenas a combustão e guardo a minha eletricidade para uma necessidade. Se eu quiser que o meu motor a combustão ajude a carregar o motor elétrico, eu uso a tecla charge. Então, o motor carrega a bateria para mim. Claro, não é igual um carregador oficial, mas à medida que eu estou acelerando o carro, ele está carregando a bateria. Tudo aqui tem toques especiais e você realmente está dirigindo um veículo que te dá prazer ao dirigir. Além do que, é um veículo que tem uma emissão baixíssima de CO2. Então, a natureza agradece, o planeta Terra agradece. Agora nós chegamos aqui em um ótimo engarrafamento na paralela, então vai dar pra gente curtir um pouquinho o sistema de som do carro de primeiríssima qualidade com mais de 600 watts de potência e cerca de 13 alto-falantes. Então, que venha o engarrafamento! E aí está o Volvo XC40 P5 plug-in híbrido devidamente estacionado no box aqui no shopping de Salvador pra que a gente possa fazer o abastecimento do motor elétrico. Isso é um equipamento que o shopping disponibiliza, gratuito. Nós vamos abastecer agora. Pegamos aqui este cartão magnético. Com ele nós trouxemos o cartão magnético por aqui, colocamos aqui onde está anunciado. Puxamos já a pressão correta. Pulgamos aqui no veículo e pronto. Daqui a duas horas ele termina o abastecimento. a partir do momento que eu travo o veículo olha aqui os esquemas de produtores sendo rebatidos ninguém pode mais puxar isso aqui. Só quando eu destravar o carro é que eu consigo desconectar a mangueira. Ela está presa ela não consegue sair. Ok? Isso é segurança pra quando você deixar o carro pra abastecer o motor elétrico. Já fizemos algumas compras no shopping. Muito simples a gente desligar o equipamento que está carregando. Ok? Vamos destravar o nosso carro. Já podemos tirar o equipamento. Pegamos aqui o cartão magnético. Colocamos ele aqui. Pronto. Desconectamos. Colocamos o equipamento. nós vamos mostrar a você que o Volvo XC40 tem o próprio equipamento dele. Mas nós não precisamos utilizar. Nós utilizamos esse daqui. Ok? Como nós não demoramos no shopping só deu pra colocar a carga da bateria até 13. Ok? Mas é isso aí. Já temos carga suficiente pra dar um rolezinho pela cidade. Uma experiência bastante agradável dirigir o Volvo XC40 T5 híbrido. Muito bom de dirigir. Excelente visibilidade. Muita segurança. Muito conforto. E realmente um motor elétrico que você fica impressionado com o silêncio dele. E a união do motor elétrico com o motor a combustão também te dá uma potência muito boa. A natureza agradece porque a emissão zero de CO2 não tem preço que pague. Música 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 Legenda Adriana Zanotto